A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte de vida aos sacerdotes e aos delitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. E logo que se divulgou a esta hora, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram cartões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões. E no sétimo mês, acabaram. Vindo com as Ezequias e os pêncipes, e vendo aqueles montões, bem disseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou a Ezequias aos sacerdotes e aos delitas, a seta daqueles montões. Então, o sacerdote de Azarias, na casa de Zadó, ele respondeu, Desde que se começou a trazer a casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos partado delas, e a casa sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então, ordenou a Ezequias que se preparassem em depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles realmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto, era intendente, Onanias, o de Mita, e se bem seu irmão, era o segundo, Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia, eram superintendentes, sob a direção de Onanias, e se bem seu irmão, nomeados pelo Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O Levita Coré, filho de Ina, e guarda da porta oriental, estava carregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaias, Amarias, Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as forções a seus irmãos, segundo seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de três anos para cima, e que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia, pelo seu ministério, nos seus cargos, segundo os seus turnos. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e um dos devidos de vinte anos para cima, foi feito segundo os seus cargos, nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Dentre os sacerdotes e os de Arão, que moravam nos campos e nos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente, para distribuírem as forções a todo homem entre os sacerdotes, e a todos os devidos que foram registrados. Assim fez Ezequias, em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro, perante o Senhor e o seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração fez e prosperou. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós, te somos muito gratos pelo registro que o Senhor preservou dos teus poderosos feitos no decorrer da história. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor abençoou o povo e o Senhor nos mostra a forma como nós podemos ser abençoados pelo Senhor. O Senhor nos mostra a tua vontade, nos mostra os teus caminhos. E mais uma vez, Pai, nesta noite, diante da tua santa palavra, palavra que não volta vazia, palavra que nos edifica, que nos resgorda, nós queremos nos colocar, Pai, nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos alimente, que o Senhor vá no profundo do nosso ser, ó Pai, e fale aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que trará ânimo, fortalecimento, edificação da nossa vida, aquilo que confrontará os nossos pecados, que nos resgordará, que nos adivostará, que nos repreenderá, ó Pai, a tua palavra, sabemos, ela não volta vazia, age sobrenaturalmente, na vida do teu povo nesta noite. De forma, ó Pai, que toda a limitação humana seja sobrepujada pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito, que opera em nós. Amém, somos, portanto, opera a edificação, opera a transformação, opera a conversão nos corações, nós pedimos, em nome de Jesus, Amém. Quais deveriam ser as nossas reações, depois que o mundo acaba? Como nós deveríamos sair da igreja, depois que termina, o público, conta uma anelota, depois dos humanos, estavam, um corrindo atrás do outro, o de trás com uma faca, e o da frente fugindo. E esse deu, uma das horas das suas orações, e eles costumam fazer aqueles horários, e quando deu aquela hora, aquele horário, eles pararam, cada um desembrolou o seu tapete, cada um virou-se para o neca, fez as suas orações, engolaram os tapetes novamente, guardaram o tapete, o de trás, tornou a pegar a sua faca, e a perseguição continuou. Um exemplo, quase engraçado, de um público, que não fez diferença nenhuma, no comportamento, de pessoas. Como deveria ser o nosso comportamento, depois de um culto? Meus irmãos, há dois domingos, nós vimos que o rei Ezequias, restaurou o templo, que estava fechado. No domingo passado, nós vimos que o rei Ezequias, reunificou a nação, durante a celebração, de uma páscoa. E este culto, foi algo impressionante. Foi um culto, edificante. Foi um culto, piedoso. Um culto, em que o poder de Deus, estava ali, abençoando as pessoas. Imagine a cena, o povo reunido, em multidão, e o rei Ezequias, olha em voz alta, dizendo, o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele, que dispôs o coração, para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não se luta, a purificação exigida, pelo santuário. Diz o cronista, ouveu o Senhor, e Ezequias, e sarou, a alma, do povo. Sarou, a alma, do povo. Os filhos de Israel, continuam a descrição, que se acharam, em Jerusalém, celebraram a festa, dos pais astos, na sequência, em sete dias, com um grande júbilo, e os devidas, e sacerdotes, louvaram o Senhor, de dia em dia, com instrumentos, que tocaram fortemente, em honra, ao Senhor, concordou, toda a congregação, em celebrar, outros sete dias, e de fato, fizeram com o júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou, à congregação, mil ovelhos, sete mil ovelhas, para sacrifício, os príncipes, apresentaram, à congregação, mil ovelhos, dez mil ovelhas, e os sacerdotes, se santificaram, em grande número, alegrados, toda a congregação, de mudar, os sacerdotes, os devidas, e toda a congregação, de todos, que vieram, de Israel, reino do norte, como também, os estrangeiros, que vieram, da terra de Israel, e os que a visitavam, em Judá, houve grande, alegria, em Jerusalém, porque, desde os dias, de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve, coisa, semelhante, em Jerusalém, então, os sacerdotes, seus devidas, se levantaram, para abençoar, o povo, e a sua voz, foi ouvida, e a sua oração, chegou, até a santa, habitação, de Deus, até os céus, meus irmãos, que culto, impressionante, impressionante, que culto, maravilhoso, o povo, estava ali, de todo o coração, e Deus, os estava abençoando, na medida, em que o povo, se entregava, com santificação, com devoção, cantando fortemente, adorando fortemente, vamos supor, mais sete dias, e fizeram, uma alegria, e Deus abençoando, que culto, maravilhoso, há décadas, há algumas gerações, não seria um culto, com tamanha espiritualidade, com tamanha devoção, diz o cronista, que desde os dias, de Salomão, não seria, tamanha devoção, entre Judá, e Israel, mas, eis que agora, o culto acabou, e o que acontecerá, quais serão, as consequências, deste culto, maravilhoso, eu diria, que são consequências, igualmente, maravilhosas, depois que o culto, acabou, o que aconteceu, na sequência, quais foram as reações, primeiro, uma indignação, geral, contra o pecado, quando você está, na presença de Deus, e você, de fato, tem acesso, ao Deus da graça, o Deus de toda a justiça, e você é abençoado, por Deus, você tem, um sentimento, de indignação, contra as coisas, erradas, foi isso, que ficou conta do povo, veja o verso 1, acabando por isso, todos os israelitas, dentro do norte, que se acharam ali, saíram as cidades de Judá, reino do sul, quebraram as estradas, cortaram os postes vivos, derrubaram os alvos, os aldares, como todo Judá e Benjamin, como também Efraim, Manassés, até que tudo destruíram, e então, tornaram, cada um, para sua concessão, para as cidades deles, eles saíram daquele culto abençoado, e saíram fazendo o que? Destruindo, toda a idolatria, todos os alvos, todas as imagens, que eles encontraram, pelo caminho, eles destruíram, porque eles tiveram contato, com o Deus Santo, e depois daquele culto, eles perceberam, que aquelas coisas, apareciam no Deus Santo, eles se indignaram, com um pecado, uma reação autêntica, de conversão, de reivindicção, a idolatria, meus irmãos, o encontro com o Deus Santo, o encontro com o Deus verdadeiro, deve acender em nós, um santo zelo, e indignação, contra o pecado, um santo zelo, e indignação, contra tudo, que é ofensivo, a Deus, como é que nós, lutamos no Deus Santo, e saímos do culto, para fazer coisas, que desagradam, esse Deus Santo, é o contrário, deve queimar em nós, o fogo, no nosso coração, de aversão, e de raiva, contra todas as coisas, que ofendem, o nosso amoroso, Deus Santo, nós passamos ao diabo, que Deus odeia, e ao ar, o que Ele, ama, e Deus, se os nossos corações, forem queimados, com a santidade de Deus, este fogo, santo, tem o poder, para queimar, as corrupções, do nosso coração, pecaminoso, para queimar, as mazelas, do nosso ser, toda a nossa corrupção, nós nos lembramos, do profeta Isaías, quando Isaías, teve aquela visão gloriosa, ele, atentou-se, para a sua pecaminosidade, ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem, de lábios impuros, habito no meio, de um povo de puros lábios, e os meus olhos, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, o confronto, o engão, que o nome do Deus Santo, fez com que, imediatamente, Isaías percebesse, que ele era pecador, e que ele se indignasse, com a sua pecaminosidade, o mesmo comentário, aconteceu com Pedro, Lucas 5, vendo isso, que se montou, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, os convertidos, em Éfeso, lá em Atos 19, queimaram os seus livros, fizeram uma trilha, de livros de ocultismo, depois que eles foram impactados, pelo Evangelho, homens e mulheres, do passado, há poucas gerações atrás, que conheceram a Jesus, chegaram em casa, e jogaram fora, suas imagens de barro, sua idolatria, seus objetos, devolvados a santos, que não existem, homens, que impactados, por Cristo, na nossa geração, chegaram em casa, e deletaram, tudo que havia de errado, com seus computadores, tudo que havia, de desonesto, e de imoral, nos seus tápides, nos seus celulares, por amor a Cristo, jogaram todo o lístico, porque perceberam, que estavam atentando, contra a santidade de Deus, moças, que em submissão a Cristo, perigaram namoros, e até noivados, porque sabiam, que não era da vontade de Deus, porque sabiam, que não estavam, aleatando a Deus, a primeira reação, que se espera, meus irmãos, depois de um pouco, abençoado, na presença de Deus, é a indignação, contra o pecado, é jogarmos fora, aquelas coisas, que nós sabemos, que não agradam a Deus, é fazer uma purificação, na nossa vida, o povo saiu, tão santificado, tão impactado, daquele culto, que eles saíram indignados, errando, o que havia de errado, nas cidades, e os discípulos de Cristo, devem fazer isso, nas suas próprias vidas, quebrarem os íons, que estão nos seus corações, depois do que o encontro, com o Deus Santo, portanto, se a tua mão, ou o teu pé, te faz tropeçar, corta-o, e lança-o, fora de ti, melhor entrares, na vida, tanto ou alheijado, do que tendo duas mãos, ou dois pés, seres lançados, no fogo do inferno, se um dos teus olhos, te faz tropeçar, arranca-o, e lança-o, fora de ti, melhor entrares, na vida, com o sol, dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançados, no inferno, de fogo, e então disse Jesus, aos seus discípulos, se alguém quer vida após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me, e todo aquele que estiver deixado em casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá-lo muitas vezes mais, e herdará a vida dela. A primeira reação que se espera, depois de um mundo na presença de Deus, é a indignação total contra o pecado, e fazer uma purificação da nossa meta, é jogar fora tudo o que não presta. Mas há uma segunda reação que nós vemos aqui no texto, que é uma entrega total a Deus, uma entrega total a Deus. No versículo 2, nós vemos que a Ezequiel estabeleceu turnos, dos sacerdotes e dos debitas, o que é nesses turnos? É no horário de trabalho, então você sacerdote, você deve, vocês vão trabalhar tantas horas, de segunda a sexta, que ele foi fazendo estes turnos, porque era, era de fato muito trabalho, o povo deveria ser atendido, mandam sacrifícios, então estes turnos foram sendo feitos, prevendo-se aqui, colocá-los, ofertas pacíficas, mas não apenas isso, não apenas os sacrifícios, mas também para tocarem e cantarem no templo. No versículo 3, nós vemos que a contribuição que fazia o bem na sua própria fazenda, era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, festas do homoão, festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. O que é isso? No reinado anterior, o rei Acás, havia fechado o templo, estava lá no capítulo 28, e as contribuições do povo, automaticamente, haviam parado também, não havia contribuições, para que os sacerdotes com as bebidas, eles trabalhassem, não havia sacrifícios, o templo estava fechado, mas é isso que agora, dando o exemplo, Ezequias não só abriu o templo, não só fez aquela grande cerimônia da páscoa, mas agora da sua própria casa, do seu próprio bolso, ele está fornecendo tudo o que o templo precisa, tanto para os sacrifícios da manhã, quanto para a tarde, quanto para os sábados, e as festas fixas, o rei está dando exemplo, de devoção, o rei está se entregando totalmente, nas mãos do Senhor, e o povo está acompanhando, esta entrega, no verso 4, nós vemos, que o rei ordenou, aos moradores de Jerusalém, que contribuíssem, com a parte devida, aos sacerdotes de bebidas, se o povo de Jerusalém, contribuísse, com os sacerdotes de bebidas, estes homens, não precisariam trabalhar na terra, eles poderiam ficar, eles poderiam voltar ao templo, e agora dar tempo total, para os sacrifícios, e para o serviço religioso, e note uma coisa, esta ordem, foi dada para Jerusalém, foi dada para Judá, para o reino do sul, mas observe, o que aconteceu, com o reino do norte, veja o verso 5, logo que se divulgou, esta ordem, os filhos de Israel, trouxeram em abundância, as primícias do cereal, do reino, do azeite, do mel, e de todo o produto do campo, também os discos de tudo, trouxeram em abundância, meus irmãos, aquele culto, aquela celebração, da Páscoa, havia sido tão marcante, que agora, o coração, dos habitantes de Israel, que estavam ali próximos, estava aberto, e o rei, deu uma ordem, para o pessoal de Jerusalém, o pessoal de Israel, soube, e eles trouxeram em abundância, venha-se do coração, generoso, venha-se, como esse povo, estava disposto, em agora, voltar-se, e agradar, ao Senhor, Israel respondeu, dando o dízimo, de tudo, e, em abundância, no verso 6, nós vemos, que foi, tanto dízimo, foi tanta colaboração, dizmos aqui, meus irmãos, não pensemos em moedas, pensemos em espécie, pensemos em animais, em vinho, em mel, era o fruto, da agricultura deles, a décima parte, eles estragiam, e tudo era tanto, que no verso 6, tem vindo a dizer, que eles fizeram montões, e montões, no verso 7, diz que no terceiro mês, começaram a fazer, os primeiros montões, as primeiras montanhas, e no sétimo mês, acabaram, vindo a Ezequias, e os príncipes, vendo aqueles montões, vem de serra ao Senhor, e ao seu povo, Israel, a imagem, de fato, era surpreendente, em você pensar, que alguns meses atrás, o templo estava fechado, sem mantimentos, sem sacerdotes, sem levita, sem trabalhadores, e agora, o tempo aberto, e o povo, contribuindo, com a liberalidade, com a abundância, e o povo, passou a dar dízimos, regulares, e é por isso, que esses montes, foram feitos, meus irmãos, tempos depois, Malaquias diria, trazer todos os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento, na minha casa, e provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não, vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós, vençam sem nem vida, isso foi dito depois, mas isso está acontecendo agora, porque o povo está sendo abençoado, porque está sendo fiel, está trazendo até mais, do que Deus havia pedido, e Deus está abrindo as janelas, do céu, montes e montes, de suprimentos, de alimentos, estão à disposição agora, do serviço do Senhor, irmãos, o povo, se entregou, de corpo, e de alma, o povo, abriu aquela parte, que é mais difícil, do seu nome, sabe o que é? É o bolso, é o bolso, é a parte mais difícil, e aqui o povo está, com o coração aberto, entregando os seus bens, entregando tudo, diante do Senhor, também entrega, não se via, desde os tempos, de Davi, na época da construção, do templo, lá em 1ª Crônicas 29, nós temos um relato parecido, diz lá o texto, os que possuíam pedras preciosas, as trouxeram, para o tesouro, da casa do Senhor, a carne de Jeiel, e o Gersonita, o povo se alegrou, com tudo o que se fez, voluntariamente, com o que de coração, íntegro, deram menos, liberalmente, ao Senhor, e também o rei, Davi se alegrou, com um grande júbilo, e na sequência do texto, você tem uma oração, emocionada de Davi, dizendo, que quem sou eu, e quem é este povo, para darmos tantas coisas, ao Senhor, Davi está emocionado, porque o povo, fez montes de concuprições, este povo, meus irmãos, depois daquele culto, daquela experiência, abençoada de Deus, se entregou, tonalmente, para com Deus, meus irmãos, não é um sermão aqui, sobre dízimo, é um sermão sobre igreja, para entregarmos, a nossa vida, totalmente, diante do Senhor, o povo se entregou, totalmente, a Deus, hoje, nós temos crentes, que se entregam, pela metade, eu entrego, a minha área sentimental, mas, eu não entrego, a minha área financeira, ou, o contrário, eu até entrego, a minha área financeira, mas, a área sentimental, a essa, eu cuido, Senhor, eu cuido dessa, ou entrego, a área sentimental, mas, não entrego, a área profissional, nas relações, trabalhistas, comerciais, aí, eu que cuido, Senhor, eu que entrego, essa área, na não, não, crentes, estão sempre, com alguma reserva, e, por isso, não desfrutam, da plenitude, de bênçãos, que tem o Senhor, porque, nunca se entregam, estão sempre, entregando-se, pela metade, quando a palavra, de Deus, nos diz, que nós devemos, nos entregar, totalmente, entregue, teu caminho, ao Senhor, confia, nele, e o mais, ele fará, amará as coisas, do Senhor, teu Deus, de todo, o teu coração, de toda, a tua alma, de toda, a tua força, confia, nos tuos, de todo, o teu coração, e não, te estrigues, não, te apoies, no teu próprio, entendimento, buscar-me, e, me achareis, quando, me buscares, de todo, o coração, nós, não podemos, ter reservas, na nossa vida, meus irmãos, nós, temos, que nos entregar, a Deus, todas as áreas, de braço aberto, com o coração, escancarado, para que Deus, cuide, e cuida de nós, mas, ele quer que nós, nos entreguemos, a nossa devoção, quando Pedro, disse a Jesus, nunca me lavarás os pés, Jesus respondeu, se eu não te lavar, não tens parte comigo, aí Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça, lava-me por completo, e assim que nós, devemos agir, por vezes, nós dizemos, Senhor, nessa área, ainda não, nessa área, eu não conto, e aí, talvez, Cristo, possa te ameaçar, dizendo, não, terás parte comigo, para que nós, digamos, Senhor, todas as áreas, toma conta, de toda a minha vida, me entregue totalmente, de todas as áreas, a toda, meus irmãos, aquela celebração, para a Páscoa, foi tão impactante, para aquele povo, que eles saíram dali, indignados, com o pecado, e eles saíram dali, com o coração, aberto, para, entregar-se, totalmente, ao Senhor, a precisão, do momento, era de entrega, de bens materiais, e todos os fizeram, mas, havia deles, disposição, como fica claro, no texto, de uma entrega, de vida, e é isso, que nós devemos fazer, devemos entregar, toda a nossa vida, aos cuidados do Senhor, em todas as áreas, porque, se nós, cremos, que nós temos um Deus, que, tudo em nós, como é que Jesus, tem reservas, devemos nos entregar, mas, há um terceiro, uma terceira reação, que nós vemos aqui no texto, além dele, se indignarem, com o pecado, destruir, e o mundo da verdade, além dele, se entregar, totalmente, em abundância, se devotar, totalmente, ao Senhor, nós vemos também, uma terceira reação, que é, o ser do que, cuidado, para, com aquilo, que é de Deus, o ser do, e o cuidado, para, com aquilo, que é de Deus, depois, dessa, colaboração, de que o texto, que o povo teve, para a obra, do Senhor, Ezequias, agora, vai, instituir, um sistema, de, distribuição, permanente, e estável, além dos sacerdotes, no verso, 9, 10 e 11, nós vemos, que Ezequias, pergunta aos sacerdotes, acerca daqueles montões, o sacerdote, de Asarias, responde, que aquilo, de fato, está sobrando, que eles, já, se, já comeram, e ainda há uma grande sobra, então, Ezequias, ordena, que se preparem, repósitos, na casa do Senhor, qual é o ponto, aqui, meus irmãos, o povo, contribuiu, com tanta liberalidade, com tanta dedicação, e agora, a liderança, vai cuidar, direito, dessas coisas, vai cuidar, com responsabilidade, porque aquilo, foi dado, no exercício, de devoção, e agora, a liderança, não poderia tratar, aqueles alimentos, como se fossem, um montão, de sentimentos, aquilo era, precioso, diante do Senhor, então, a liderança, Ezequias, vai fazer, todo um sistema, de lideranças, de superintendentes, de segundos homens, para que eles, fluem com responsabilidade, e com segurança, de todo aquele alimento, mas, no alimento, não se perca, porque aquilo, não era apenas, alimento, matéria, aquilo era fruto, de devoção, e o mesmo vai falar, sobre isso, diz o verso 12, que uma vez, preparados, os depósitos, recolheram deles, fielmente, as ofertas, vejam, as palavras, que são entregadas aqui, os dízimos, e as coisas, consagradas, disto é entendente, quando a Nias o levita, e aí, tem uma, uma descrição, de nomes, dos homens, que trabalharam aqui, nós temos a responsabilidade, que se deve ter, para com as coisas, de Deus, para que não houvesse, desperdício, não desperdício, para que não houvesse, deslejo, dos alimentos, iriam, para o depósito, meus irmãos, nem sempre, as coisas de Deus, são tratadas, com zelo, e com responsabilidade, nem sempre, isso acontece, eu me lembro, de alguns anos atrás, um pastor, dessas igrejas, bagunçadas, ele juntou, dessas igrejas, bagunçadas, e famosas, ele juntou lá, o dízimo dos crentes, e decidiu, comprar um carro de luxo, ele comprou um carro de luxo, e fez um sorrê, na igreja, daquele carro de luxo, e adivinhem, quem ganhou um sorrê, a esposa, que prosperou, a esposa, que prosperou, isso apareceu na vida, há uns mais de dez anos atrás, então, tem sempre, ao cuidado, ao zelo, e a transparência, para as coisas de Deus, hoje, nós temos igrejas, aí, que só falam em dinheiro, em que os líderes, estão ricos, estão andando em carros, importados, porque, não estão considerando, piedade, nas coisas santíssimas, do Senhor, aqui foi diferente, meus irmãos, quando, esse dia, se viu aqueles, montes de suplementos, eu imagino, que deve ter, tremendo de responsabilidade, como é que, eu vou cuidar, agora, dessas ofertas, que foram dadas, no exercício, de devoção, e de consagração, com o povo, eu vou fazer, o máximo e o melhor, construam os depósitos, passamos aqui, uma hierarquia, com carros, para que cada um cuide, dessas coisas, porque isso aqui, é oferta, ao Senhor, diz o texto, veja o verso 14, o devido, a cor é ferida, e guarda da porta oriental, estava encarregado, das ofertas voluntárias, que se faziam a Deus, para distribuir, as ofertas, do Senhor, e as coisas, santíssimas, essas ofertas, estavam sendo vistas, como coisas, santíssimas, porque eram instrumentos, de devoção, que haviam sido dadas, a Deus, que seriam sacrificados, e que serviriam, para a limitação, para os sacerdotes, e de vidas, por isso, são chamadas, de coisas, santíssimas, e diz o texto, no verso 15, que eles, debaixo das ordens, que está, é, em mim, a mim, Jesus, a Maria, a Maria, a Maria, na cidade, dos sacerdotes, para, com fidelidade, distribuírem, as porções, a seus irmãos, segundo, seus membros, veja, não precisa ir longe, aqui no Brasil, quando acontece, uma catástrofe, como a que está acontecendo, lá em Minas Gerais, com milhares, de famílias, desabrigadas, o brasileiro, é muito generoso, e rapidamente, começa a rendar, mantimentos, quantas vezes, nós não soubemos, de desfios, de mantimentos, de prefeitos, que pegaram, esses mantimentos, que ao invés, de distribuírem, deram, um tipo de desvio, pois aqui, meus irmãos, tudo isso, está sendo tratado, e se deu, aí no texto, para, com fidelidade, distribuírem, as porções, a seus irmãos, estes homens, que foram colocados, nessas superintendências, deveriam, em partes iguais, e com total fidelidade, encaminhar, os alimentos, para os sacerdotes, e para os debitas, nem mais, nem menos, mas, um dia, justa, aprovada, ali pelo rei, diz o texto, verso 16, exceto, os que estavam registrados, nas genealogias dos homens, de três anos, para cima, e que entravam, na casa, do Senhor, para a obra, de cada dia, e do seu ministério, e dos seus cargos, segundo os seus todos, a exceção, eram aqueles, de três anos, para cima, crianças, que podiam, entrar na casa, do Senhor, junto com os sacerdotes, com seus duros, e receber, ali, a alimentação, o texto, do século, verso 17, 18, nós vemos, a provisão, para toda a família, dos devidos, sacerdotes, eram, agora, da tempo, com tal, no tempo, e eles, deveriam, alimentar, as suas, famílias, no verso 19, nós vemos, que mesmo os sacerdotes, que estavam mais longe, recebiam, mas está ajudando, e, nós, vemos, e tudo isso, meus irmãos, encerrando, que o texto, está falando, de bens físicos mesmo, está falando, de alimentos, de dízimos, mas, acontece, uma coisa, a revelação, de Deus, ela é progressiva, e, no Antigo Testamento, bens são espirituais, são tipificadas, com bens mesmo, é por isso, que no Antigo Testamento, você ouve falar, tanto de prosperidade, é por isso, que bens são, no Antigo Testamento, são, celeiros cheios, rebanhos, volumosos, porque, dentro da revelação, de Deus, a forma, de expressar os correntes, no Antigo Testamento, aponta para bens, mas, agora, na Nova Aliança, não, eis que nós temos, bens são superiores, que são, muito mais elevadas, do que bens materiais, do que, grandes, rebanhos, recebidos cheios, nós temos bens espirituais, meus irmãos, e, aplicação para nós, hoje, não é falar sobre o dízimo, mas, é justamente, falar, que, quando nós, recebemos, bensões, duradouras, de Deus, nós devemos cuidar delas, o nosso corpo, por exemplo, o nosso corpo, não é nosso, nós somos morons, a vida não nos pertence, eu não posso tirar a minha vida, porque ela é minha, o ar que eu respiro, vem de Deus, a manutenção do meu corpo, vem de Deus, e não, eu devo adorar a Deus, o que eu venho, deste corpo, Paulo desenvolve, esse pensamento, quando fala de moralidade, você não pode pegar, um corpo que não é teu, e se unir, como mulher, há várias implicações, nesse sentido, o ponto, meus irmãos, é o seguinte, nós devemos zelar, por aquilo que Deus nos deu, a começar com o nosso corpo, não fazendo coisas, que destruam o nosso corpo, sobre distâncias erradas, tipos de, de, de diversão, extremamente perigosos, substâncias, que possam, destruir este corpo, que Deus nos deu, a limitação desregrada, não é, tudo aquilo, que atende contra, o nosso corpo, um dos, e uma das implicações, do não matarás, é justamente, o efeito contrário, é preservar a vida, tudo que é negativo, no decalo, nos dez notamentos, ele tem o seu, paralelo positivo, o não matarás, implica, que eu tenho que usar, de todos os meios, para preservação da vida, para salvar a vida, das pessoas, para preservar a vida, sejam com medicamentos, com socorro, a ideia, do pró-vida, está muito, imutida, no não matarás, quando o mandamento, fala, não fundarás, o aspecto, positivo, é da defesa, da propriedade, que eu tenho que fazer, tudo o que for necessário, para que o indivíduo, tenha o direito, à propriedade, então, tudo que é negativo, nos dez mandamentos, tem o seu, aspecto, positivo, como nós estamos, falando aqui, na questão do corpo, quando nós não cuidamos, do nosso corpo, nós estamos, de alguma forma, quebrando, o mandamento, não matarás, porque estamos indo, contra, o corpo, que Deus nos deu, o nosso tempo, é de Deus também, nós devemos, remir o tempo, como diz a palavra de Deus, porque, é Deus, que nos dá, o tempo, e o trabalho, e nós devemos, ser responsáveis, a nossa vida, de uma forma geral, meus irmãos, quando nós percebemos, que não somos, de nós mesmos, mas, que nós somos, de Deus, nós devemos, zelar, para que, cada segundo, cada minuto, da nossa vida, seja, em honra, louvor, e glorificação, do nosso Deus, fazendo, o nosso trabalho, na empresa, corretamente, não para agradar homens, mas, para glorificar a Deus, varrendo, a nossa casa, no nosso quintal, da melhor maneira possível, porque, aquela terra, parece, que tem um dono, que somos nós, que temos a escritura, ou o proprietário, mas, na verdade, é Deus, cada pedaço, desse chão, que nós precisamos, é de Deus, então, quando nós varremos, um quintal, bem varrido, nós estamos agradando, o dono do quintal, que é Deus, lavando uma louça, fazendo, qualquer atividade, no comércio, na indústria, no trabalho, nos serviços, quando nós, fazemos, as coisas bem feitas, nós estamos, diante de Deus, glorificando, o seu nome, o apóstolo Paulo, diz, quer tomais, quer bebais, ou façais, outra coisa qualquer, fazem tudo, para a glória, de Deus, para agradar a Deus, então, a questão é, depois, que nós, estivemos, na presença, de Deus, adorando, a face, com Deus, servíssimo, como é, que nós podemos, sair daqui, e agir, como se nós, fossemos donos, da nossa vida, donos, do nosso tempo, donos, do nosso país, e se isso, não é uma forma, nós devemos, adorar, e glorificar a Deus, em todos os momentos, da nossa vida, agindo assim, com responsabilidade, sabe, que muitas vezes, Deus nos abate, com doenças, com situações difíceis, e muitas vezes, nós estamos, subiosos, nós estamos achando, que somos donos, dos nossos narizes, e aí Deus, nos abate, um pouquinho, para que nós, caiamos, em nós mesmos, e nos subiremos, e percebamos, que nós, precisamos, de Deus, meus irmãos, o texto termina, com, a descrição, de que Ezequias, fez em todo Judá, o que era, bom, reto, e verdadeiro, perante, o Senhor, seu Deus, o zelo de Ezequias, a devoção ao Senhor, ela se estendeu, por todo o reino, de Judá, e atingiu também, o reino de Israel, ele fez o que era, bom, reto, e verdadeiro, perante, o Senhor, essa é uma referência, do texto, impressionante, ele não fez aquilo, diante do povo, até com popularidade, para que politicamente, ele ficasse bem, ele fez aquilo, perante, o Senhor, há uma expressão, latina, muito usada, pelos reformadores, que é, cora, Dele, cora Dele, diante de Deus, tudo que eu faço, eu faço, diante de Deus, quando eu vá para o quintal, quando eu lavo uma louça, quando eu faço uma venda, quando eu, faço uma prova na escola, eu estou sempre, diante de Deus, é diante de Deus, que eu vou prestar contas, é diante de, é Ele que eu devo pressionar, não as pessoas, que estão ao meu redor, por isso que eu não devo, temer ao peguinho das pessoas, eu devo temer, ao peguinho de Deus, ao meu respeito, a Bíblia diz, que nós não devemos, temer a homens, nós devemos, temer a Deus, a nossa preocupação, deve estar, sempre, nós devemos, sempre pensar, não naquilo que as pessoas, pensam em nós, mas em como é, que nós estamos andando, diante do Senhor, perante, o Senhor, diz o último versículo, em toda, obra que começou, no serviço da Carta de Deus, na lei dos oramentos, para buscar o Senhor Deus, de todo o coração, o fez, e prosperou, Ezequiel foi próspero, em todos os seus famílios, por quê? Porque, em tudo que ele fez, ele o fez, na lei dos oramentos, ele fez, em toda a palavra, e ele fez, para buscar, o Senhor Deus, eis um jovem, rei, piedoso, tudo que ele fez, ele fez com o coração, no Senhor, e veja os reflexos, veja como o povo reagiu, depois, daquela cerimônia, de páscoa, meus irmãos, o rei, Ezequiel foi um rei, tão bom, que alguns estudiosos, dizem, que ele, pareçam esse plano, ele fez um rei, tão bom, parecido, com o reinado, de Davi, e nós sabemos, que tanto Davi, e agora Ezequiel, eles apontam, o rei perfeito, que é o rei Jesus Cristo, Jesus é o rei perfeito, Davi teve suas falhas, Ezequiel teve suas falhas, elas vão aparecer, daqui a pouco, mas Jesus Cristo, é o rei perfeito, ele reina, com justiça, com equidade, não há nenhuma falha, no seu reino, agora que o culto, está quase acabando, quais devem ser, as nossas reações, nas próximas horas, e nos próximos dias, eu diria, até o próximo domingo, primeiro, indignação contra o pecado, que um ser o sangue, de fato, consuma o meu coração, nesta noite, e que você vá de fora, todos os estudos, que ainda estão por aí, sejam eles, na sua prática da fala, com fofoca, com de informação, com cabunha, com palavras e corais, seja nos teus pensamentos, que haja uma purificação, nos teus pensamentos, seja talvez, em algum material físico, que você sabe, que há alguma desonestidade, ou alguma imoralidade, que você jogue fora, que você destrua, essas coisas, que os ídolos, que porventuras, estão na tua casa, no teu coração, que sejam imediatamente, destruídos, você não pode, depois de ter contato, com Deus Santíssimo, não fazer aquilo que lhe agrada, o povo mostrou isso, de modo muito claro, eles saíram, tão impactados, com o contato, com Deus Santíssimo, que eles imediatamente, destruíram, tudo aquilo que lhes agradava, a Deus, segundo, entregue-se, totalmente, a Deus, que você ame, a Deus, não de modo parcial, mas, de todo o teu coração, que todos, os teus caminhos, todas as áreas, da tua vida, sejam entregues, de uma vez, por todas, a este Deus, que tem cuidado, que você, pare de ficar, tentando administrar, conflitos na tua vida, entregue tudo, na mão de Deus, entregue o teu caminho, ao Senhor, confia nele, e ele o fará, entregue, nas mãos de Deus, pare de ficar, metendo coisas, e terceiro, cuidado, com aquilo, que é de Deus, um zelo, para com a tua vida, para com o teu corpo, para com o teu tempo, tudo vem de Deus, e em todas, essas coisas, nós devemos, agradar a Deus, ele é o nosso Deus, ele nos criou, ele nos resgatou, ele nos salvou, ele preserva, a nossa vida, ele está, guardando, esta igreja, até o dia, do retorno, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele preserva, a nossa vida, vamos ser responsáveis, com as coisas, que Deus tem nos dado, glorificando, o seu nome, e no meu amigo, dia a dia, que ele, se nos abençoe, amém. Amém.